Então é o seguinte, agora vai ser escrito o primeiro nome do convite do nosso casamento Paula, capricha, hein? Capricha que essa pessoa é muito especial Eu pensei que ia ser aqui, mas é vó! É vó! Cecília, né? Isso! Gente, que capricha, eu ia ter que escrever com lápis, apagar um monte, passar a cabeça por cima Primeiro nome do primeiro convite Será que ela vai gostar, hein? Vó? Dona Cecília! Dona Cecília! Ah, Cecília é especial É maravilhoso! E aqui está o primeiro nome do nosso casamento É a nossa lista, né? E aí?